E após ter concedido uma entrevista para a nossa equipe de reportagem, no qual ele fala sobre indivíduos que tomaram a sua motocicleta de assalto, o seu garçom do peixe aqui está muito feliz da vida, porque graças ao serviço rápido da polícia militar, a sua motocicleta foi recuperada. E aí, seu garçom do peixe, o que tem a dizer depois que sua moto foi recuperada? Eu só agradeço o trabalho da polícia, foi muito eficiente. Eu quero que vocês continuem fazendo esse tipo de ação para as pessoas que trabalham. E aí não deu tempo nem sentir saudade do seu bem e ela está aqui de volta com o senhor? Graças a Deus, eu estou emocionado aqui pelo trabalho de vocês. Por que o senhor leva a crer que essa é a sua motocicleta? É a minha bicicleta, é a minha faceta de 25. Há quanto tempo que ela está sobre o seu poder? Está há quatro anos. E aí estava, como eu acabei de dizer, não deu nem tempo de sentir falta aqui da Negona, da Burra Preta. É a Burra Preta. E aí está do mesmo jeito que tomaram? Não, deixa eu ver aqui. Não, tiraram nada não. Só a chave que está faltando, mas isso aí é de menos. Mas ainda deixaram ela ligada. Como eu costumo dizer, é aquele linguajar. Os indivíduos utilizaram aqui só para fazer o corre e abandonaram. Foi. Vocês encontraram ela onde? O que o senhor tem a dizer sobre o serviço da polícia militar? Ótimo, excelente trabalho. Eu só agradeço a Deus e vocês também. E agora vai tomar um pouco mais de cuidado ao sair de casa, olhar para os dois lados? É, não, mas eu sempre, mas quando, olha, você que é um ser humano, você que é um trabalhador, você sai e você olha para os dois lados, mas os dois lados estão olhando para você. Você entendeu? É assim que funciona. É porque a gente olha, a gente olha para um lado e os outros estão olhando para o outro. Você não se defende do bandido. Então, sendo assim, o senhor está feliz da vida, né? Porque nem todos têm a mesma sorte que o senhor em recuperar a motocicleta em tempo recorde. Nem todos têm essa sorte. Poxa, muito obrigado. E agora já vai fazer o procedimento e levar a motocicleta para casa e fazer aí novamente o tráfego e levar os seus peixes lá para o mercado central. Para a venda, é isso aí, eu vou levar meus peixes para a venda, porque eu tenho, isso aqui é meus pés e minhas mãos. Inclusive aqui até a liga, né, que o senhor utiliza para quê? É para amarrar as caixas de peixe. Porque eu boto aqui a caixa de peixe na garupa aqui, aí eu amarro ela e saio no meio daí da rua. Então está aí, pessoal, agradecer aqui o seu gastão do peixe, como é popularmente conhecido aqui na cidade de Pedreiras. Um rapaz bastante trabalhador, que todos os dias leva o seu produto, ou seja, o seu peixe, para vender aqui no mercado central de Pedreiras. E a sua motocicleta foi recuperada em tempo recorde, foi tomada de assalto por volta das 4 horas da madrugada ali na Nova Pedreira de hoje, mas graças a ação rápida da Polícia Militar. Comandada aqui pelo Tenente Geone, recuperou essa motocicleta, que inclusive a gente vai até bater um papo aqui com ele, que ele está chegando aqui para fazer o procedimento legal. Tenente, fale para a gente aí dessa ação rápida que recuperaram essa motocicleta que foi tomada na Nova Pedreira. Sim, recebemos essa informação e de pronto nós já caímos em campo à procura dessa motocicleta, né? E obtemos êxito agora no início da manhã e vamos apresentar à Polícia Civil para que faça devolução para o devido dono, né? Após receber a informação que ela tinha sido tomada de assalto, vocês iniciaram as diligências, é isso? Positivo, positivo. Caímos em campo aí, toda a equipe empenhada e obtemos os êxitos aí recuperando em tempo rápido, né? E ela foi recuperada, não é? Próximo a um lixão local que fica, que chamam de lixão aqui, ferro velho, alguma coisa assim. Alguma informação dos elementos que praticaram esse assalto? Não, não, os elementos a gente fez várias vezes para ver se encontrava mais e não obtivemos na captura dos mesmos. Mas não tem identificação deles? Não, por enquanto a gente tem só informes, né? Mas não tem de certeza, assim, quem realmente foram os autores, né? Presidente, me parece que além dessa, nas últimas 24 horas, vocês recuperaram também uma motopop que havia sido furtada ali na cidade de Lima Campos. Isso, exatamente. Ela foi furtada no dia 24, teve um evento lá, uma festa. E aí, recebendo informações da guarnição de Lima Campos, repassamos para o nosso serviço de inteligência e também conseguimos obter isso na recuperação desse outro veículo. E aí, recebendo informações da guarnição de Lima Campos, repassamos para o nosso serviço de inteligência e do nosso serviço de inteligência e do nosso serviço.